O modelo padrão de partículas é a teoria física mais completa que nós temos. E o seu objetivo é bem simples, descrever toda a matéria visível no universo, assim como todas as formas possíveis dessa matéria interagir, com exceção da gravidade. Ou seja, o modelo padrão de partículas é uma teoria de quase tudo. E só isso já torna ela uma teoria bastante impressionante. Mas ainda mais impressionante é o quanto o modelo padrão acerta. Existem diversas previsões que foram realizadas experimentalmente e comprovadas somente depois. Como, por exemplo, a existência de novas partículas, incluindo o bóson de Higgs e o quarktop, que só foram observados décadas depois de serem previstos teoricamente. Não é exagero nenhum dizer que o modelo padrão de partículas é o coração da física moderna. E assim como o meu coração, ele é cheio de coisas complicadas, estranhas e difíceis de entender. Antes de entrar nos detalhes, vamos dar uma olhada em como o modelo padrão classifica quase tudo. Mas bem rápido, antes de continuar, é hora do momento à lura. Muitos de vocês me perguntam qual faculdade eu fiz, quais livros eu li ou quais coisas eu estudei para conseguir fazer o Ciência Todo Dia acontecer. Embora eu tenha entrado no curso de Física, ele sozinho não seria o suficiente. Eu precisei aprender e treinar outras habilidades como a escrita, storytelling e a própria edição de vídeos. E agora eu aplico diariamente os conhecimentos de diversas áreas diferentes no meu trabalho, que resultam nesses vídeos que vocês veem toda semana. E é por isso que eu gosto da parceria que nós temos com a Alura, que é a maior plataforma de cursos do Brasil. A Alura tem mais de mil cursos de diversas áreas, desde design, programação, marketing digital, até data science e inovação. E todos eles ficam disponíveis com uma única assinatura. Você pode aprender a programar ou editar vídeos do zero. Isso é fascinante. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Cada habilidade nova é uma oportunidade nova que se abre, seja para uma vaga no mercado de trabalho ou para um upgrade na sua carreira. Se vocês clicarem no link que está na descrição, vocês têm um desconto especial para ajudar nessa jornada de conseguir novas habilidades. Não percam essa oportunidade, porque conhecimento sempre agrega. Na verdade, é o que me fez chegar até onde eu estou hoje. Agora de volta ao modelo mais importante da Física. Eu. Brincadeira, eu não sou assim importante. O modelo padrão da Física descreve toda a matéria e forças fundamentais da natureza usando dois conceitos. Campos e partículas. Os campos são mais fundamentais do que as partículas, e talvez um pouco mais difíceis de entender. Mas não precisamos ficar assustados porque tudo o que eles descrevem é qual é a chance de uma partícula de um certo tipo ser encontrada em um certo local. Além disso, são os campos que determinam as propriedades das partículas, como a sua carga e a sua massa. Cada partícula fundamental está associada a um campo. E as partículas são excitações energéticas do campo. Isso pode parecer complicado, mas significa que as partículas surgem quando um campo ganha energia o suficiente para criar uma partícula. Por exemplo, um elétron é uma vibração no campo de elétrons. E um pósitron, que é a antipartícula do elétron, é uma vibração oposta no mesmo campo. E essa ideia de campos explica o porquê dos elétrons serem todos idênticos. Porque todos eles são uma expressão de algo mais fundamental, que é o campo de elétrons. Apesar da importância do conceito de campo, o modelo padrão representa a matéria e as forças fundamentais através de partículas. E existe pelo menos uma boa razão pra isso. É muito mais fácil de entender as coisas e também de fazer as contas, o que é bastante importante. As partículas do modelo padrão estão divididas em duas grandes categorias. Os férmions, que são as partículas de matéria e que formam basicamente tudo o que vemos na natureza. E os bósons, que são as partículas responsáveis por transmitir as forças fundamentais da natureza. Dentro dos bósons, nós temos quatro tipos básicos. O fóton, que é a partícula da luz, que é exatamente o bóson que transmite a força eletromagnética. Nós também temos os bósons W e Z, que são os responsáveis pela força nuclear fraca. Os gluons, que transmitem a força nuclear forte. Só que existe também um outro bóson bastante famoso, que é o bóson de Higgs. Mas ele é estranho, então eu vou deixar ele pro final. Do lado dos férmions, que são as partículas que formam a matéria, nós temos outra divisão. Os quarks, que formam as partículas do núcleo atômico como prótons e nêutrons. E interagem por força forte. Existem três gerações de quarks. Os quarks mais leves, chamados de up e down. E são esses que formam os prótons e nêutrons. E existem também os de massa média, charm e strange. E os quarks pesados, chamados de top e bottom. Não me xinguem porque não fui eu que escolhi esses nomes. Eu tô com tanta raiva quanto vocês. Outro tipo de partícula de matéria são os léptons. Que não interagem através da força forte. Assim como os quarks, também existem três gerações de léptons. Os elétrons, muons, taus, mais os seus respectivos neutrinos. Esses seis quarks e seis léptons, mais as suas antipartículas, descrevem toda a matéria visível no universo. A importância dessas partículas fica ainda mais clara quando entendemos como elas interagem. E como essas interações explicam como a matéria funciona nas escalas mais fundamentais. Uma das coisas mais faladas nas aulas de física, principalmente quando nós chegamos em eletromagnetismo, é que cargas iguais se repelem, enquanto cargas opostas se atraem. Uma das coisas que o modelo padrão quer explicar é justamente isso. O que acontece exatamente para que essas partículas sintam essas forças? No modelo padrão, a força eletromagnética é representada através de um bóson, que nesse caso é o fóton, a partícula que forma a luz. O que acontece durante a repulsão, por exemplo, é que as partículas emitem um ou mais fótons entre elas e o fóton transmite essa força repulsiva. É como se uma das partículas arremessasse um fóton na outra em uma espécie de jogo de queimada subatômica. Eu não sei se vocês conhecem queimada. Na minha época isso existia. Eu acabei de falar que nem um senhor de 60 anos de idade. O fóton basicamente age como o mensageiro da repulsão eletromagnética, ou atração no caso de partículas de cargas opostas. Imagine que eu tenha várias partículas carregadas e todas elas estão realizando forças umas sobre as outras. Uma analogia perfeita seria imaginar um bairro, em que cada casa seja uma dessas partículas. Alguns vizinhos se amam e outros se odeiam. Por isso eles sempre estão de olho nos outros. Quando um dos moradores se enche de morar nessa vizinhança, ele se muda. Um carteiro sai dessa casa e vai de casa em casa na vizinhança avisar que esse morador se mudou e ele não está mais lá. O carteiro nesse exemplo seriam os fótons. E esse é o papel do fóton e dos bósons em geral. Serem os mensageiros das forças fundamentais. E é possível descrever todas as interações eletromagnéticas possíveis usando essa ideia da troca de fótons. Só que aqui vai uma nota de cautela. Essa ideia de trocar partículas é uma simplificação útil. O que na verdade está acontecendo é uma interação complicada entre campos. E nem mesmo os físicos sabem fazer essas contas diretamente com o campo direito. E é justamente essa ideia de troca de partícula que permite simplificar muito as contas e criar uma representação visual para essas coisas. Isso é tipo π igual a 3, só que na versão adulta. Agora que tiramos a força eletromagnética do caminho, nós podemos ir para a próxima interação fundamental da natureza. A força nuclear fraca. E a ideia aqui é similar à ideia de troca de fótons no exemplo do eletromagnetismo. Uma partícula vai emitir um bóson mensageiro da força e algo vai mudar. No caso da força eletromagnética, a mudança era simplesmente uma mudança de velocidade. Os fótons trocados faziam as partículas se aproximarem ou se afastarem. Já a força nuclear fraca consegue mudar muito mais do que o movimento ou velocidade das partículas. Ela consegue até mesmo transformar uma partícula em outra. Por exemplo, um quark up pode se transformar em um quark down. E com isso emitir um bóson W, que é um mensageiro da força fraca. Essa transformação de quark up em quark down é extremamente importante para entender materiais radioativos. Porque é a transformação dos quarks que formam nêutrons e prótons que geram a maior parte dos decaimentos radioativos. Por exemplo, o sódio-22 é um isótopo de sódio muito útil para experimentos. Porque ele é uma fonte de pósitrons. Isso é, o decaimento radioativo do sódio-22 libera pósitrons. E isso acontece quando um dos prótons do núcleo do sódio-22 se transforma num nêutron. Mas o que importa de verdade está dentro do próton. Ele é formado por dois quarks up e um quark down. Um desses quarks up se transforma num quark down e libera um bóson W. O resultado final são só um quark up e dois quarks down. Só que essa combinação de quarks é exatamente o que nós chamamos de nêutron. E isso tudo pode ser previsto nas propriedades fundamentais dos quarks e bósons como prevista pelo modelo padrão. É a força fraca que nos dá as ferramentas para estudar a maior parte dos decaimentos radioativos no núcleo atômico. Mas ainda existe um problema importante no núcleo atômico que a força fraca não consegue explicar. Um núcleo atômico é formado por prótons e nêutrons. Os prótons têm todas cargas positivas, mas cargas positivas se repelem. Então como que um núcleo atômico se mantém unido apesar das forças repulsivas entre os prótons? E esse problema vai ainda mais fundo. O próton tem dois quarks up em seu interior. E os dois quarks têm carga positiva. Então esses dois quarks deveriam se repelir. Se tudo que existisse fosse a força nuclear fraca e o eletromagnetismo, os dois quarks up iriam se repelir. E o próton iria se desfazer instantaneamente, o que não seria bom para a matéria. Mas para a felicidade e estabilidade de todos os núcleos atômicos do universo, existe uma outra força fundamental, que é a força forte. A força forte é a mais intensa de todas as forças fundamentais. E ela consegue manter os quarks juntos apesar da repulsão eletromagnética. E por isso o nome força forte. Porque ela é literalmente a força mais forte. Nas escalas do núcleo atômico, ela é em torno de 100 vezes mais forte do que a repulsão elétrica entre os prótons. Os núcleos atômicos são mantidos juntos pela tração da força nuclear forte. A analogia usada é que a força forte atual é como uma cola que junta tudo. Tanto que as partículas que carregam uma força forte são os gluons. Que vem do inglês glue, que significa cola. Nomes da física. Então dentro de cada próton existem três quarks mantidos juntos pela troca constante das partículas chamadas gluons, que transmitem a atração causada pela força forte. Essa ligação é tão forte que romper a ligação entre dois quarks libera tanta energia que isso gera quarks novos. E isso acontece de tal forma que novos quarks são criados e se ligam com os quarks separados. Como consequência, parece que é impossível que existam quarks sozinhos no universo. Ok, juntando tudo que eu falei até aqui, nós conseguimos explicar por que os átomos existem, por que eles são estáveis e quais tipos de decaimentos e processos nucleares podem acontecer. Tudo isso através das regras impostas pelas três forças fundamentais. E isso é muito importante. O modelo padrão permite determinar que tipo de partículas podem existir no universo e quais seriam as suas propriedades, mesmo sem nunca detectarmos elas diretamente. Então pode parecer que isso seria suficiente, afinal nós já descrevemos toda a matéria visível. Mas existe um problema. Sempre existe um problema. Se o modelo padrão fosse só isso, nenhuma partícula teria massa. Todas as partículas seriam como fótons estariam se movendo na velocidade da luz. No lugar de um universo cheio de coisas, nós teríamos um universo com uma infinitude de partículas viajando de um lado pro outro na velocidade da luz. E é aqui que entra o bóson de Higgs. Só que o bóson de Higgs não é o mais importante. O que é realmente importante é o campo de Higgs, que gera os bósons de Higgs. E é esse campo de Higgs que dá massa aos quarks, elétrons e a maior parte das partículas do modelo padrão. Se não fosse pela existência do campo de Higgs, literalmente nada aconteceria no universo porque tudo estaria se movendo na velocidade da luz. A razão pela qual a descoberta do bóson de Higgs foi tão importante é porque a sua existência prova a existência do campo de Higgs. Higgs é o campo mais importante do modelo padrão e ao mesmo tempo mais difícil de ser detectado. Explicar exatamente por que o campo de Higgs é tão essencial é bastante complicado. E teríamos que entrar nos detalhes de como os campos funcionam, então eu só vou fazer um breve resumo. O campo de Higgs é para as partículas como água é para o nadador. Quando o nadador se move na água, a água causa uma resistência a esse movimento e dificulta ele. Da mesma forma, a interação do campo de Higgs com partículas fundamentais gera uma resistência ao movimento dessas partículas. E é essa resistência ao movimento que nós chamamos de massa. E esse é todo o modelo padrão que nós conhecemos até agora. A melhor teoria da física que nós temos e que explica tudo dos conceitos mais básicos e fundamentais da natureza. E mesmo assim, o modelo padrão é cheio de partes diferentes. Então será que existe algo mais fundamental que o modelo padrão? Pra ser sincero, nós ainda não sabemos a resposta pra essa pergunta. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!